Salve galera, eu sou Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para propor um desafio para vocês que eu sei que vocês gostam muito. Dessa vez o desafio vai ser principalmente para você que gosta de treinar perna. Galera, vou fazer agachamento, um exercício só, extremamente difícil, extremamente desafiador. Quero ver você fazer esse treino inteirinho comigo. A gente vai fazer o seguinte, 3 repetições de agachamento. Thiago, só 3 repetições? Sim, 3 repetições e a gente vai descansar 15 segundos. Logo depois desses 15 segundos de descanso, a gente vai entrar com mais 3 repetições. E aí vamos fazer 6 movimentos e continuar descansando os mesmos 15 segundos. E assim sucessivamente, acrescentando 3 repetições até o momento que a gente atingir a nossa fadiga. E não conseguir mais produzir o movimento, fadiguei. Quando eu fadiguei, eu vou descansar 3 minutos. Depois dos 3 minutos, eu vou voltar até o último número que eu tinha completado a série completa. Então eu vou imaginar 30, 33 repetições. E aí vou baixando até chegar nas 3 repetições novamente. Não sei se você lembra, algum tempo atrás eu publiquei um desafio muito semelhante a esse, só que com flexão de braço. Inclusive eu quero fazer uma lembrança a você, Josi, que eu nunca esqueci de você. Você mandou um comentário que esse desafio tinha ficado difícil demais. Já era difícil você fazer a flexão de braço sem o joelho no chão e que você não tinha conseguido e que você ia passar. Pronto, agora tá aí um desafio de agachamento que eu tenho certeza que mulherada treina bem perna. Vamos dar um baile nos homens. Quem fez esse desafio de peitoral sabe o quanto ele é difícil, desafiador. Aliás, se você não fez, clica aqui no link que a gente tá te mostrando porque eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Se você quiser fazer esse treino comigo, esse treino vai estar disponível no on demand. E eu quero todo mundo focando na técnica. Ninguém fazendo agachamento feio, ninguém fazendo agachamento pela metade. Todo mundo se preocupando em postura. Galera, aquele agachamento padrão, que a gente tá acostumado. Joelhinho pra fora, peito aberto, tentando quebrar a paralela. Não tá completando o movimento, é porque é sinal de que a gente tá chegando na fadiga. É hora de parar. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o número de repetições que vocês atingiram. Quero saber como vocês se saíram. Se vocês quiserem saber como eu me saí, entra lá, confere no eBurn Play, você tem dentro dele. Esse e muitos outros conteúdos, eu sempre treinando com vocês. Tamo junto, galera!